O que é isso? Você sabe fazer merda, hein? Você sabe fazer merda? O que você fez? O que você fez, não? Não, mas vai espantar. Eu mexi assim. minha filha, você não tem que ficar aqui perto não você sai daqui, ó ó aqui, tô enfiando o trem aqui também tem o bicho aí?